Olá, meu nome é Daniela Moura e eu sou psicoterapeuta e instrutora de plásticos e hoje eu estou aqui no canal da BOL para conversar com vocês sobre os 4 minutos quando o assunto é a acupuntura. Vamos lá? Então, a acupuntura é uma técnica, é um plano da medicina direta que consiste em aplicação de agulhas em pontos específicos, em achas mecânicas em pontos específicos, que vão fazer com que esse paciente trate algumas doenças, elimine alguns desconfortos e consiga ter alívio anestésico de alguns desconfortos também, tá? E ao longo da história aí da acupuntura, surgiram alguns mitos, principalmente para nós aqui do Ocidente em relação a uma técnica oriental, né? Então, quero falar com vocês sobre esses 4 mitos. O primeiro é ser seguro, porque afinal vai penetrar na minha pele, né? Então, uma agulha perjuve a minha pele, será que é seguro mesmo? Sim, a acupuntura é segura. Primeiro porque você tem que escolher bons profissionais e profissionais habilitados, porque é isso. Esses bons profissionais vão saber olhar e vão saber identificar os poucos necessários, porque não é só sair aplicando agulhas em qualquer lugar. Existe um fundamento que diz aonde essas agulhas devem ser aplicadas, eu tenho um profissional para saber disso. Além do mais, essas agulhas não são reutilizadas, né? São agulhas que foram utilizadas apenas no paciente, elas vêm de um ambiente ser utilizado, são aplicadas em você. Então, se você escolhe alguns profissionais, eles podem sim, às vezes, né? A gente nunca sabe reutilizar, não fazer, requerer reutilizar sem fazer um processo de esterilização, enfim, isso não funciona. Então, procure bons profissionais que você vai ter certeza que bons profissionais vão usar apenas em você as agulhas necessárias, tá? Que você vai precisar. São profissionais que vão saber identificar, te avaliar, identificar e saber te tratar através da acupuntura. Então, a ideia é ser que é seguro, ele é seguro, mas se você procurar bons profissionais. O segundo mito que nós conseguimos encontrar também é que dói. A agulha vai entrar no meu corpo, dói, machuca. Nós temos que tirar isso daqui da nossa cabeça, porque a agulha de acupuntura não é a mesma agulha que nós recebemos de uma injeção numa farmácia, por exemplo. Uma agulha rígida e dura. Essa agulha não, é uma agulha, uma arte de metal tensiva. Muitas vezes, até imperceptível para a sensibilidade do nosso tato. Então, às vezes, você pode sentir que a agulha penetrou. Só pega, às vezes, sem isso. Dependendo do local, se o seu tato não está tão bom ali, você, às vezes, nem vai sentir que a agulha penetrou, tá? Então, você pode sentir algum leve desconfortozinho. Pode acontecer, mas não quer dizer que é aquela dor insuportável de agulha. É claro, se você é uma pessoa que tem pavor de agulha, talvez não seja o tratamento ideal para você. Você pode escolher uma outra forma de tratar essa dor. Mas fiquem tranquilos com a dor, porque a arte de metal é bem fina, tá bom? E aí, nós temos os dois últimos mitos. A ideia de que a acupuntura é um efeito placebo, também se insulinou muito aí. E hoje, a gente pode dizer que não é, porque existe isso. Os científicos que comprovaram o tratamento fisiológico da acupuntura. Então, lógico, tem pessoas também que se beneficiam do tratamento de placebo. Mas existe conteúdo, existe estudo que comprova que a acupuntura tem resultados dos pacientes. Então, não é efeito placebo, você pode aplicar, beleza? E, por último, a acupuntura serve apenas para dor nas postas. Então, se eu vou aplicar ali nas minhas postas, mas se eu tenho uma enxaqueca, uma dor de cabeça, enfim, isso não resolve, mas pelo contrário, por um trabalho com o corpo todo, existe um ramo, uma gama ali de pontos onde essas agulhas podem ser aplicadas e que podem fazer com que você se beneficie com efeitos em relação à ansiedade, distúrbios de sono, dores de cabeça, problemas inserais, enfim. Por isso que procurar um bom profissional já vai te ajudar a não olhar apenas para aquele ponto de dor nas costas que você sente mais de outros fatores que podem agregar a dor que você esteja sentindo, certo? Então, espero que esses meditões estejam desmistificados para vocês agora. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar, que nós vamos ter prazer em responder vocês. Até mais!